O seguro prestamista é um seguro que quita a dívida do contratante do empréstimo em caso de falecimento. Ou seja, a pessoa que contrata o empréstimo que tem o seguro, se ela vier a falecer, esse seguro serve para quitar esse débito. E a família, que teoricamente herdaria uma dívida, assim como é dos bens, não teria esse tipo de problema, não teria que lidar com essa situação depois do falecimento. Não tem nada de errado em você ter um seguro prestamista. A questão é que, culturalmente, as pessoas que contratam empréstimos não têm o hábito de ler contrato, ou seja, não leem o que estão assinando, e os bancos não contam aquilo que estão vendendo. Então é um casamento perfeito. Aí a pessoa acaba assinando um empréstimo, por exemplo, de R$ 50 mil e não sabe que tem R$ 3 mil de seguro embutido ali, que está aumentando o custo efetivo total, que está trazendo mais prejuízo financeiro para essa pessoa que contratou esse empréstimo. Ou seja, não tem nada de errado em você ter um seguro prestamista, desde que você queira. Desde que você leia lá o seu contrato de empréstimo, veja lá que tem um seguro, ou que você tenha pedido, ou que você queira e você assina porque você pediu, não porque você comprou sem ler e sem saber o que é. Você vai saber se você tem um seguro prestamista lendo o extrato, onde fala do custo efetivo total. Todo banco, teoricamente, é obrigado a fornecer o custo efetivo total para o cliente antes da liberação do crédito. Ou seja, nesse custo efetivo total, você vai ver lá o que é financiamento da dívida, o que é seguro, se tem alguma taxa, qualquer coisa que esteja sendo cobrada dentro daquela operação de crédito, você vai vendo o custo efetivo total. Então, exige esse custo efetivo total e ali você vai ter certeza se você está contratando um empréstimo com alguma outra coisa que você não pediu ou se você está realmente tendo acesso àquele crédito que você precisa e apenas àquilo que está sendo financiado. O seguro prestamista é um seguro separado e independente de qualquer outro produto. Ou seja, em qualquer momento que eu contrate um seguro prestamista, mesmo que seja embutido no empréstimo, eu posso pedir o cancelamento desse seguro. E é comum isso acontecer. Como a maioria das pessoas não pediram o seguro que tem, não pediram para contratar, para que colocasse aquilo na operação de crédito, o banco inclui aquilo, quando a pessoa se depara com a situação e vê que contratou o seguro que está embutido no financiamento, está sendo financiado junto com o empréstimo, naturalmente essas pessoas tendem a querer cancelar esse seguro. E quando você cancela o seguro prestamista, o que acontece? Se esse seguro tivesse sido embutido no valor financiado, você tem direito à restituição de valores em caso de cancelamento antecipado. Ou seja, se você faz um empréstimo em 36 parcelas e paga nesse prazo e tem seguro, você não tem o que restituir, porque o seguro de vida é uma cobertura que você usa enquanto paga. Mas se você, por ventura, liquidar o contrato de empréstimo antes do vencimento ou cancelar o seguro de forma independente, ligar no banco, pedir para cancelar o seguro, você pode fazer isso, você vai receber a restituição de valores proporcional ao tempo. Ou seja, se minha operação de crédito tem 3 anos e eu estou liquidando a operação com 18 meses, a metade do tempo, eu estou cancelando o seguro com 18 meses, eu vou receber, teoricamente, a metade do valor do seguro que está embutido no empréstimo. Bom, em relação a pagar o seguro prestamista antecipadamente, é o seguinte, você até pode pagar o seguro prestamista antecipadamente, caso seja o seu interesse, mas como é que isso deve funcionar? Deve ser assim, você vai pegar R$ 5 mil, R$ 500 é um seguro, por exemplo. O banco, ele deve liberar para você R$ 4.500, descontando aqueles R$ 500. Nunca, em hipótese alguma, pague qualquer tarifa, seguro, qualquer coisa, que seja, qualquer nome que as pessoas derem, nunca pague nada ou deposite qualquer valor antes da liberação do crédito, porque isso é golpe, tá? Se alguém está exigindo de você o depósito antecipado de algum valor, falando que depois que você depositar, vai liberar um crédito para você, provavelmente você está caindo, está prestes a cair num golpe. Então, fica ligado nisso, apenas pague o seguro prestamista se for parcelado na operação, ou se a financeira ou o banco for descontar esse valor de você na hora da liberação do crédito. Ou seja, eles já liberam para você o valor descontado, aquele valor relacionado ao seguro. Bom, eu vou deixar para você na descrição desse vídeo um link em que você vai poder baixar uma planilha gratuita para calcular o custo efetivo total das suas operações de crédito e, de repente, já comparar aqueles juros que você falou que ia pagar, aquilo que você está pagando, tá? Também ali você vai encontrar planilha para organizar sua vida financeira, enfim, muitas ferramentas gratuitas, totalmente gratuitas, para você começar agora a transformar sua vida financeira, porque eu penso que a meta número um, independente de qual for a sua situação hoje, deve ser se livrar de uma vez por todas de empréstimos, financiamentos e de dívidas, principalmente aquelas que não foram planejadas, né? Isso é muito importante. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Valeu!